A indústria dos gamers é muito forte e eu vejo que a primeira, a indústria mais avançada naquilo que é o método de metaverse, em termos de criação, tem sido mesmo a indústria gamers, né? Então, acho que o valor investido, em muito pouco tempo, eles vão conseguir ter retorno. Eu acho que é bem mais fácil, é bem mais fácil entrar pelo metaverse, pelos gamers, do que um outro caminho. É muito bem mais fácil. Essa é a minha visão. Então, acho que a Microsoft olha mais para isso, né? Porque o pessoal que entra no metaverse hoje por hoje, é para distração, né? A juventude, a camada mais baixa, principalmente, é para distração. E aí tá, as pessoas que mais conseguem ou que mais dão vida aos jogos, são sempre os mais novos, né? Que tem mais visão, tem mais... Tem mais... Acabou tendo mais tempo, acaba olhando para as coisas de forma bem mais diferente do que os outros. Então, é só ver... É só ver o que a... Como é? É Fortnite, né? É só ver o que a Fortnite tem feito nesses últimos tempos, que até empresas... Até a própria Marvel, antes de lançar algum produto, algum skin, eles fazem as publicidades lá dentro da Fortnite. Fortnite. Já tem cantores que até já dão espetáculos lá dentro do Fortnite. Tem jovens que preferem falar nos grupos, quando estão dentro do jogo, do que está a falar no WhatsApp. Então, isso já começa a ser... Já começa a ser o processo, né? Então, eu vejo que a indústria gamers é que mais vai vingar, né? Se falarmos assim, porque eu olho mais o metaverse na parte gamers do que ainda em outras... Em outras partes. Então, sim, foi uma grande jogada, sim. E até porque nós víamos, né? Quando a Microsoft pegou a Xbox, eles tiveram um grande... Foi realmente uma grande revolução. Foi realmente um grande salto. Foi uma visão bem, 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 mas ampla. E até porque, na altura, tu tinhas a Nintendo 64, tinhas a... A Playstation, que tava da 1, acho que... Tava na 1 ainda, né? Quando saiu a Playstation, quando lançou a 1, também teve um boom, né? Não era tanto, porque na altura, tinhas a Nintendo 64 e por aí fora. Mas quando veio a partir da Playstation 2, as outras consoles começaram a ser esquecidas, né? As pessoas preferiam jogar mais Play do que jogar um outro videojogo em uma outra consola. E daí saiu a Xbox, né? A Xbox, não foi... Sim, teve o seu boom, mas o boom foi... Acho que já conheciam a indústria de jogos, as pessoas que já... Que já... Que já tinham afeições por jogos, né? É que mais foram comprar... Que mais foram comprando as Xbox. Então, acho que mais para a América, acho que teve... É que teve o realmente boom das Xbox. E eu acho que até para os jogos online, a Xbox acaba tendo mais vantagem do que a própria Playstation. A Xbox, a partir da 300... Da última versão da 360, a implementação dela dos jogos online, quando lançou o... 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 Acabou sendo bem mais... Bem mais avançada que a própria Playstation. E a Playstation começou a melhorar agora. Agora. Hoje por hoje... O... O... Hoje por hoje, já nos obrigam até... A... 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 A nos preparar que todos os jogos daqui para frente se será tudo online. Já não existe multiplayer, né? Já não existe dois comandos, eu vou jogar contigo aqui no mesmo sítio. Já não. A Play veio, mas agora, a Play 5, a maior parte do jogo já começa a ser online. Xbox também... quase todo jogo já começa a ser online então a ideia é para se eu quiser interagir com alguém deste jogo ao universo no mundo né só tenho que ter internet está conectado e falar com qualquer pessoa do mundo e tem aí acho que essa é a preparação para o próprio metaverso